Um equipamento instalado em um parque estadual de Montes Claros vai monitorar em tempo real os tremores de terra em todo o norte de Minas. Nos últimos anos, eles têm assustado a população. As imagens mostram os alunos e o professor durante uma aula em um cursinho pré-vestibular. De repente, as estruturas do prédio balançam por causa de um tremor. Assustados, todos saem correndo da sala. Neste bar, as pessoas correm para a rua em busca de segurança. Do lado de fora, a moça que estava sentada no passeio e aparece do lado esquerdo do vídeo, se levanta assustada. Os dois tremores aconteceram em maio de 2012. Foram os mais fortes registrados na cidade, de acordo com a Universidade de Brasília. 4 graus na escala Richter. Várias casas ficaram danificadas. Outros abalos sísmicos de menor magnitude ocorreram no município. O último deles em abril do ano passado. De acordo com especialistas, eles são causados por uma falha geológica no solo a 2 quilômetros de profundidade. Os registros dos tremores eram feitos por técnicos da Universidade Estadual de Montes Claros, com a ajuda de sismógrafos de cálculo manual. Agora, a população de Montes Claros vai ter acesso às informações de abalos sísmicos em tempo real. A cidade, que é conhecida pelos tremores de terra, ganhou um equipamento capaz de transmitir dados precisos e rápidos quando houver esse tipo de ocorrência. É o sismômetro que foi instalado pela Unimontes no Parque Estadual Lapa Grande, local da cidade onde há maior índice de tremores. Com este equipamento, a chamada estação sismográfica passa a monitorar em tempo real as ocorrências de abalos sísmicos em todo o norte de Minas. O investimento foi de R$ 185 mil. As universidades de Brasília e de São Paulo também terão acesso online aos registros. Logo em seguida, os dados estarão disponíveis no site do Observatório Sismológico. Só não há ainda como prever um próximo tremor. Os resultados que nós vamos dividir de estudos, nós vamos gerar mais confiança na informação, ou seja, saber não um prognóstico de sismo, não quando vai acontecer, que isso é tecnologia até hoje, não avançou nesse sentido. Mas nós vamos saber conhecer também uma tendência do comportamento sísmico na nossa região.